Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de quem gente, Vanderlei Carrinho de Ouro é gente, uma tichuquinha, deixou lá no meu Instagram, se eu tinha visto gente, o babado do Vanderlei e ela me mandou os stories e eu dei uma olhada e não é que o homem surtou de novo gente, agora foram com alguns comentários sim em relação às crianças e tudo mais né, e bora lá gente, ele falou que ele está agindo certo gente porque quem aprontou foi o lado de lá, quem fez a merda toda, sim que que não lembra quando ele queria ficar quieto, já que acabou, cada um seguisse sua vida mas não foi isso que ela fez, diz ele que ela fez calúnia, difamação, injúria em relação a ele passando informações para canais de fofoca, sim gente, coisas constrangedoras sobre a vida dele e ele ficava quieto até então e ele falou novamente que ela não tem coragem de colocar nada na rede dela e sim usava outras pessoas né, para passar tais informações gente e ele falou que quem não entende a situação tem mente fechada pois falaram sobre as crianças, porque ele não vai buscar as crianças e ele falou que sente muita falta mas ela não tem um pingo de educação não teve uma criação né gente e ele ainda falou que os pais dela não sabem lidar com ela pois é, eles não tem autoridade para falar um não para ela parar com tudo isso e o marido vai na mesma vibe aceita tudo que ela faz inclusive que as crianças chamam o John de pai né gente que ele era o primeiro a tomar atitude que isso não é correto já que o John também é pai tem filhas e ele não iria gostar que acontecesse isso com ele né então ele falou, se ele aceita tudo isso é porque são dois sem caráter na cara gente pois é, chamou a Jé e o John de dois sem caráter sim gente e ainda ressaltou que ele não sabe nem um terço sim gente ele não sabe de todo o babado que rola entre a família ali porque o dia que ele descobrir ele vai pensar muito bem onde foi que ele se meteu gente porque ali parece que o babado é forte no meio da família dela ele também recebeu dois comentários que ele não gostou nadinha printou gente e jogou na net um comentário dizia sério mesmo pai exemplar e o outro cara você é ridículo kkkk ele não gostou falou que essas pessoas gente tem algum problema psicológico algum problema na família e veio descontar nele ele disse que sim ele disse que não quis ofender a todas mas essas pessoas que vem fazer esse tipo de comentário não é normal não só sei que o Vanderlei galera não gostou da situação e dessa vez parece que foram as inscritas seguidoras que comentaram algo que ele não gostou pois é e quando dizem pra ele que ela é boa mãe ele dá a entender que ela não faz mais que sua obrigação porque a mãe dele também fez o mesmo o pai ia trabalhar e ela tomava conta deles inclusive tem mãe que faz bem mais que ela mas que ele não tira o mérito dela ser boa mãe só não concorda com suas atitudes pois é gente esse foi o babado confusão e gritaria o Vanderlei não gostou dos comentários e ataca novamente é Brasil parece que essa história está longe de acabar enquanto a Jé está viajando com o marido e as crianças de boa na lagoa o Vanderlei está dando ataque na net eita babado esse ex-casal é complicado em Brasil então é isso títio quinhente o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima